e não é mal sonhar veja, há muitas pessoas a sonhar com o título mas eu gostaria de relembrar que nós estamos no campeonato português e há duas épocas na regência de Luís Filipe Vieira que são fundamentais para ele uma é quando Jorge Jesus se transferiu do Sporting do Benfica para o Sporting ele garantiu que esse campeonato o primeiro campeonato de José Jesus à frente do Sporting, o Benfica se o Sporting fizesse 500 pontos o Benfica fazia 501 pontos o campeonato 15 e 16 porque era um campeonato de honra pessoal de despeito para Luís Filipe Vieira e os padras e o sistema funcionou a 1000% para garantir que esse campeonato foi vergonhoso esse campeonato fosse para o Benfica o outro a outra época é esta o Vieira fez um all-in porque a coisa esteve muito negra sei que as pessoas têm memória curta as coisas estiveram muito negras no final da temporada passada para Vieira fez um all-in chegou a um ponto em que durante a pré-temporada se dizia que nem valia a pena o campeonato ser disputado porque o Benfica já era campeão e tal tal a superioridade e eu não tenho a mínima dúvida de que para já estão a deixar o Sporting jogar em condições de igualdade com os seus adversários mas não vão dar muito mais margem este campeonato do ponto de vista do sistema do ponto de vista do Vieira tem que ser ganho obrigatoriamente pelo all-in que ele fez no regresso de Jorge Jesus e portanto não se surpreendam não se surpreendam que a distância não pode ser mais do que esta eles não estão ainda a interferir porque acham que este Sporting nós apanhamos mais tarde ou mais cedo não tenho a mínima dúvida que se ganha se o Sporting ganha um bocadinho mais de distância vamos levar com os padres em cima e então nessa altura eu quero ver o presidente do Sporting a vir falar para a imprensa da mesma forma como falou sobre o Porto quero ver se tem a coragem para o fazer a vir falar o que sabe não é? que já estamos às pernas desde 2018 não é? sim, sim estamos quase em 2021 e ainda não sabemos o que é que o homem sabe que é o homem sabe Obrigado.